Termina o G20 no Rio de Janeiro, presidência brasileira no grupo é marcada por maior participação popular e pela forte adesança global contra a fome. Em Brasília, Lula recebe o presidente da China, Xi Jinping, expectativa de novas parcerias comerciais. Ainda sobre Brasil e China, novo acordo leva o café brasileiro para a maior rede de cafeterias chinesa. Novidade deve ampliar a produção de grãos no país. Veja também, no Azerbaijão, Brasil entra em iniciativa para ampliar a participação indígena nos debates sobre mudanças climáticas. Quarta-feira, 20 de novembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula teve nos últimos dias uma extensa agenda de encontros com diversos chefes de Estado durante o G20 no Rio de Janeiro. Nessa terça-feira, as reuniões incluíram conversas com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, e com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Já ao lado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Lula lançou uma parceria para a transição energética justa entre os dois países. E os encontros bilaterais mantidos por Lula continuam nesta quarta-feira, quando ele recebe no Palácio da Alvorada o presidente chinês Xi Jinping. E é para lá que nós vamos, ao vivo, conversar com a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica. Tudo pronto aí para a recepção? Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia para você que nos acompanha. Pois é, depois de participar da cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro, o presidente da China, Xi Jinping, será recebido pelo presidente Lula aqui no Palácio da Alvorada, sob um forte esquema de segurança para uma visita de Estado. Xi Jinping pousou ontem à tarde na base aérea de Brasília e foi recepcionado pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública e Alexandre Padilha, das relações institucionais. Antes de se dirigir ao hotel, ele acompanhou ainda a apresentação de samba reggae de um grupo feminino de percussão. As atividades oficiais começam com uma reunião restrita e outra ampliada no Alvorada. Em seguida, haverá uma cerimônia de assinatura de atos e uma declaração à imprensa dos dois líderes. Depois, o presidente Lula vai oferecer um almoço também aqui e hoje à noite um jantar no Itamaraty, que encerra, portanto, essa visita oficial. O presidente chinês deixa o país amanhã. Bom, Brasil e China celebram meio século de relações diplomáticas, uma parceria estratégica que tem se mostrado essencial para o crescimento dos dois países. Com o gigante asiático sendo o principal destino das exportações brasileiras, essa relação vai muito além do comércio. Agora, com a visita do presidente Xi Jinping ao Brasil, os laços estão prestes a se fortalecer ainda mais, abrindo portas para novas oportunidades. É o que você acompanha agora na reportagem que a gente preparou. Com 50 anos de relações diplomáticas, Brasil e China têm afinidades que vão muito além da extensão territorial e de uma economia em rápido desenvolvimento. Desde 2009, o país asiático é o mais importante parceiro comercial e principal destino das exportações brasileiras. E a visita do presidente chinês Xi Jinping ao presidente Lula em Brasília tem o objetivo de fortalecer ainda mais os laços e parcerias estratégicas entre os dois países. Resultados esperados. Elevação da parceria bilateral. Segundo, sinergias entre as políticas de desenvolvimento e programas de investimentos de Brasil e China, com foco em finanças, infraestrutura, desenvolvimento de cadeias produtivas, transformação ecológica e tecnologia, que poderia beneficiar os programas Novo PAC, Nova Indústria Brasil, plano de transição ecológica e rotas de integração sul-americana. Então, é uma visita multidimensional. Haverá anúncio de atos bilaterais, de memorandos de entendimentos nas áreas de agricultura, comércio, investimentos em infraestrutura, indústria, finanças, ciência e tecnologia. Enfim, é uma lista que não acaba mais. De janeiro a outubro deste ano, o intercâmbio entre os países foi de 136 bilhões de dólares. As exportações brasileiras alcançaram 83 bilhões e as importações, 52 bilhões de dólares, um superávit de 30 bilhões de dólares. O Brasil importa da China válvulas e dispositivos eletrônicos, veículos automotores e equipamentos de telecomunicações. E exporta principalmente soja, óleos brutos de petróleo e minério de ferro. Segundo o Itamaraty, o Brasil tem negociado a exportação de mais produtos agrícolas para a China. As exportações brasileiras para a China foram superiores à soma das nossas vendas para os Estados Unidos e para a União Europeia. Estão em negociação protocolos para a exportação de mais produtos agrícolas brasileiros para a China. Entre os produtos está a proteína animal. Só no ano passado, a China importou mais de 2 milhões de toneladas de carnes do Brasil, ultrapassando 8 bilhões de dólares. Atualmente, 146 frigoríficos brasileiros têm autorização para exportar para a China, sendo que 38 plantas foram habilitadas este ano. Dalton é gerente de exportações de uma dessas empresas, que sozinha já exportou mais de 5 toneladas de carne ao país asiático em 2024. A China é e vai continuar sendo o maior e o melhor mercado das exportações brasileiras, tanto é que a metade do que o Brasil exporta basicamente vai todo para a China. Então, só para você ter uma ideia, de toda a carne que o Brasil exportou no mês de outubro, nós mandamos para lá 160 mil toneladas de carne in natura. O segundo colocado é Estados Unidos, que foi só 27 mil toneladas. Para esta especialista em relações internacionais, o Brasil pode se beneficiar dos investimentos chineses por meio do fortalecimento de setores estratégicos, como infraestrutura, energia e tecnologia. O Brasil tem muito a ganhar em termos econômicos e comerciais, como já ganha. O Brasil tem muito a ganhar em termos políticos do ponto de vista do que a China e os projetos de geometria variável em que o Brasil se insere junto com a China representam na ordem internacional. E, no fim das contas, também, eu diria que o Brasil tem capacidade de ganhos com a China em termos de desenvolvimento econômico, social e tecnológico. E ainda sobre as relações comerciais entre Brasil e China, uma das maiores redes de cafeterias chinesas anunciou um acordo de exportação recorde com fornecedores brasileiros para o uso exclusivo de grãos de café brasileiros nos próximos anos. Esta iniciativa reforça o papel do Brasil como líder mundial na produção de café. Essa parceria deve gerar oportunidades econômicas e promover o desenvolvimento do setor no país. O acordo com a rede chinesa de cafeterias Luckin Coffee garante a compra de 240 mil toneladas de café brasileiro até 2029. O contrato também prevê a promoção do produto no país asiático. Com mais de 22 mil lojas, a gigante chinesa já havia investido 500 milhões de dólares em 120 mil toneladas do produto brasileiro em junho deste ano. Com a promessa de dobrar o negócio, a expectativa é impulsionar a exportação do café, que no ano passado bateu recorde. Maior produtor e exportador de café do mundo, o Brasil registrou entre 2023 e 2024 o volume histórico de 47 milhões de sacas exportadas. Recorde também na receita cambial. Foram mais de 9 bilhões de dólares. Maior volume arrecadado em 34 anos. Ao todo, 120 países compraram o café do Brasil. Os principais destinos foram Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Holanda. A China é o sexto maior comprador. E eu não tenho dúvida de falar isso hoje, que o Brasil tem o melhor café canéfora do mundo e o melhor café arábica do mundo. Mas aí não trabalhou bem a propaganda. A gente tem o maior volume, é o maior exportador, mas tem aí que trabalhar a informação de que o café é do Brasil, porque a gente vende o café verde seco. Quem ganha muito dinheiro com café no mundo, no mercado de 250 bilhões de dólares, são os que não têm café nenhum. Alemanha, Suíça, Itália, Estados Unidos, que não produzem café, mas processam café. E a gente está querendo trabalhar isso de uma maneira diferente. O Brasil está avançando muito nisso. Para os chineses, o café brasileiro reúne sabor, aroma e qualidade. Podemos dizer que o Brasil produz grãos de alta qualidade e também tem técnicas avançadas. A polícia federal desarticulou uma organização criminosa acusada de planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. Segundo a PF, o grupo tinha o objetivo de assassinar, em dezembro de 2022, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Além de medidas cautelares e mandados de busca e apreensão, o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão preventiva de quatro militares e de um integrante da Polícia Federal. A investigação da Polícia Federal aponta que, após o resultado das eleições de 2022, a organização criminosa planejou um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito e restringir o livre exercício do Poder Judiciário. O grupo planejava assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, além do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que na época presidia o Tribunal Superior Eleitoral. A polícia trabalhou com muito cuidado. Ela fez uma representação, certamente, as senhoras e os senhores já tiveram acesso à representação de mais de 200 páginas, que é resultado da quebra do sigilo telefônico, telemático e, enfim, também de geolocalização dos suspeitos. Também é fruto de depoimentos que foram prestados por outros suspeitos. É um trabalho extremamente técnico, muito rigoroso. É claro que os fatos revelados pelo inquérito policial, pelas investigações, são extremamente preocupantes, porque demonstram que estes indiciados, estes suspeitos, estes acusados pela Polícia Federal, durante muitas semanas, seguiram de perto o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades federais. As investigações apontam que o golpe para assumir a presidência do país seria no dia 15 de dezembro de 2022, na chamada Operação Punhal Verde e Amarelo. E os envolvidos são, em sua maioria, militares, com formação em forças especiais. São fatos extremamente graves, que levam para uma outra dimensão e para outro patamar a participação direta do núcleo do governo Bolsonaro na ação criminosa que culminou com o dia 8 de janeiro. Provavelmente, nós temos aí pela primeira vez as informações sobre a participação de oficiais da ativa e também do integrante da Polícia Federal, todos eles pessoas muito próximas ao núcleo de poder do governo anterior. E toda essa investigação, ela só é tornada pública a partir do momento em que a Polícia Federal localiza nos computadores do Mauro Cid, que era o ajudante de ordem do Bolsonaro, que era a pessoa que tinha a senha das contas pessoais do cartão do Bolsonaro, da Michele, que fazia as contas pessoais da família. Foi no computador do Mauro Cid, oficial do Exército Brasileiro, que a Polícia Federal encontrou os detalhes dessa operação que tinha por objetivo assassinar o presidente da República, o vice-presidente da República e também o ministro Alexandre Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a Polícia Federal, os fatos configuram crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Vamos defender a nossa democracia e o Estado Democrático de Direito. Quem quer que atente contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito tem que ser punido no rigor da lei. Veja a seguir, transição energética e mudanças climáticas marcam o último dia de debates entre os chefes de Estado no G20. A gente mostra os detalhes já, já. Estamos de volta e o assunto agora é o G20, o encontro das maiores economias do mundo. Tudo foi encerrado ontem no Rio de Janeiro e um dos temas abordados no evento foi o combate à desinformação. Veja na reportagem de Luana Karen. A máquina da desinformação que faz vítimas aqui no Brasil também é um problema mundial. Para fazer frente ao desafio, as Nações Unidas, a Unesco e o governo brasileiro uniram forças. A ideia da Iniciativa Global para a Integridade da Informação é combater a desinformação quando o assunto é a mudança do clima. A gente observa uma multiplicação de sites, de proteção de conteúdo com característica de fake news e nos momentos de crise, especialmente de crise climática. Eu enfrentei isso de forma muito presente no Rio Grande do Sul, durante o momento mais agudo da tragédia lá no Rio Grande do Sul. O Chile já passou por isso e outros países têm passado, como é o caso da Espanha agora. Então, nesses momentos de crise aguda, essas organizações da extrema direita que trabalham a desinformação como método de disputa política, elas encontram um terreno fértil. A população está vulnerável, há necessidade de ações urgentes por parte de governos e a gente quer trazer um olhar especial para esse tema, que é a integridade da informação no que diz respeito ao tema das mudanças climáticas e tudo isso que a gente está debatendo aqui como uma das pautas centrais do G20. Também durante a reunião de cúpula do G20, o governo brasileiro assinou um acordo com o governo do Chile para colocar em prática medidas para combater a desinformação e reduzir a desigualdade digital nos dois países. É o primeiro acordo do tipo firmado pelo Brasil com o governo da América do Sul. Essa parceria com o Chile é muito relevante por vários motivos. Primeiro, porque é a primeira parceria que a gente estabelece na América do Sul. Segundo, porque o Chile tem uma tradição importante também e tem sido pioneiro no sentido de pautar muitas dessas questões que envolvem a integridade da informação como forma de proteção da democracia. Desenvolvimento sustentável também foi destaque no G20. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Kier Starmer, participaram do lançamento da missão financeira da Aliança Global de Energia Limpa. Os ministros assinaram a declaração que cria a aliança, uma iniciativa que reúne mais de 10 parceiros, entre eles a Noruega, a Indonésia e o Chile, além de organizações internacionais. De acordo com o ministro, além de urgente e inadiável, a transição energética é uma ótima oportunidade de negócios. A primeira missão da Aliança, voltada ao financiamento da energia limpa, é um marco nessa direção. Nosso objetivo é mobilizar investimentos em uma escala sem precedentes. Somente dessa forma, trabalhando em conjunto, seremos capazes de triplicar a capacidade global de energias renováveis até 2030, conforme estabelecido na COP28. Sabemos que a transição energética é mais do que uma meta climática, ela representa uma oportunidade estratégica para impulsionar o desenvolvimento econômico, gerar empregos e fortalecer a resiliência no fornecimento de energia. E na última sessão da Cúpula de Líderes Mundiais, o assunto foi a transição energética e a ação climática. O presidente Lula apresentou as iniciativas do Brasil como a redução do desmatamento na Amazônia em 40% no ano passado. Lula também pediu mais empenho dos países do grupo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento da terra. Enchentes no Rio Grande do Sul, chuvas torrenciais em Valência, na Espanha. Esses são só alguns exemplos mais recentes do impacto que as mudanças climáticas podem ter sobre o planeta. O assunto liderou as discussões na terceira e última sessão da reunião de Cúpula do G20. O presidente Lula lembrou que os países que compõem o G20 são responsáveis por 80% das emissões de gases que provocam o efeito estufa. E destacou que não há mais tempo a perder. Temos que fazer mais e melhor. O protocolo de Kyoto se tornou referência de frustração na ação coletiva. A COP15 em Copenhague foi um trauma que quase descarrilhou o regime climático. O Acordo de Paris está chegando a Belém com 10 anos e seus resultados ainda estão muito aquém do necessário. Não há mais tempo a perder. O G20 é responsável por 80% das emissões de gases de efeito estufa. Por reconhecer o papel crucial do G20, a presidência brasileira lançou a força-tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima. Lula pediu o engajamento dos líderes do G20 para elevar o nível de ambição na próxima rodada de discussão das contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. Basicamente, as NDCs são os compromissos que os países assumem para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O presidente Lula propôs aos líderes do G20 que antecipem as metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 e até 2045. E lembrou que o Brasil ampliou a meta de redução das emissões de gases do efeito estufa de 59% para 67% em 2035, comparado aos índices de 2005. É fundamental que as novas NDCs estejam alinhadas à meta de limitar o aumento da temperatura global a um grau e meio. Nossa bússola continua sendo o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Esse é o imperativo da justiça climática. Mesmo que não caminhemos na mesma velocidade, todos podem dar um passo a mais. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. Aos países em desenvolvimento, façam um chamado para que suas NDCs cubram toda a economia e todos os gases de efeito estufa. O presidente Lula também destacou que o Brasil tem feito o dever de casa, como na redução do desmatamento e na produção de energia renovável. Já temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com 90% de eletricidade proveniente de fontes renováveis. Somos campeões de biocombustíveis. Avançamos na geração eólica solar e hidrogênio verde. A maior parte da redução das nossas emissões virá da queda no desmatamento, que diminuiu 45% nos últimos dois anos. Não transagiremos com os ilícitos ambientais. O desmatamento será erradicado até 2030. E ainda no G20, o presidente Lula e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciaram ao lado do presidente da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, investimentos globais no cuidado e na preservação da saúde em todo o mundo. O último compromisso do presidente Lula aqui no Rio de Janeiro foi o anúncio dos resultados da rodada de investimentos da Organização Saúde. Durante a presidência brasileira no G20, o Brasil conseguiu mobilizar outros países, contribuindo para o aumento das doações à OMS. Segundo o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, esses esforços resultaram em 1 bilhão e 700 milhões de dólares em novos recursos. O orçamento anual da OMS é de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. O presidente Lula destacou o desequilíbrio entre o orçamento da OMS para promover a saúde e os recursos empenhados pelos países para promover guerras ao redor do mundo. A gente tem só para a guerra um orçamento de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Vocês imaginam que para destruir vidas, para destruir vidas e para destruir, sabe, a infraestrutura que levou anos para ser construída por pessoas, os países ricos investem muito mais do que para salvar vidas. Essa é a contradição do mundo que nós vivemos hoje e é por isso que nós trouxemos o tema da desigualdade, do combate à fome e à pobreza no G20. Porque eu já participei de muitas reuniões, de muitos fóruns, de muito G7, de muito G20, de muitas outras coisas. E é muito engraçado porque o tema das pessoas mais necessitadas nunca entra no tema. E no encerramento do G20, o presidente Lula passou a presidência temporária para a África do Sul, que vai estar aí à frente do grupo por um ano. Lula também fez um balanço do trabalho do Brasil, que resultou numa declaração final com 85 pontos. Entre eles, está a sugestão de taxação dos chamados super ricos para financiar o desenvolvimento sustentável ao redor do mundo. O Brasil realizou o G20 mais plural da história. O debate não se limitou às tradicionais salas fechadas e ecoou nas vozes da sociedade civil. Agora, o Brasil passa para a África do Sul a missão de continuar esse legado. Além da ampla participação de chefes de Estado e da sociedade, o G20 Brasil também deixa sua marca ao inserir na agenda global temas urgentes, como o combate à fome, o combate às mudanças e a reforma da governança global. Fizemos um chamado a ação por reformas que tornem a governança global mais efetiva e representativa e dialogamos com a sociedade por meio do G20 social. Lançamos um roteiro para tornar os bancos multilaterais de desenvolvimento melhores, maiores e mais eficazes e demos voz aos países africanos na discussão sobre endividamento. instalamos o grupo de trabalho sobre empoderamento das mulheres e propusemos um 18º objetivo de desenvolvimento sustentável para promover a igualdade racial. Definimos princípios chaves sobre comércio e desenvolvimento sustentável e adotamos o compromisso de triplicar a capacidade global de energias renováveis até 2030. criamos uma coalizão para a produção local e regional de vacinas e medicamentos e decidimos expandir o financiamento para infraestruturas de água e saneamento. A declaração final da cúpula englobou 85 pontos, incluindo uma recomendação inédita, a taxação dos super ricos. O G20 Brasil também fica marcado na história pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome, que uniu 148 membros, incluindo 82 países, a União Africana, a União Europeia, 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras internacionais e 31 organizações não governamentais. Desejo ao companheiro Ramaposa todo sucesso na liderança do G20. A África do Sul poderá contar com o Brasil para exercer uma presidência que vá além do que podemos realizar. Lembro as palavras de outro grande sul-africano, Nelson Mandela, que disse é fácil demolir e destruir. Os heróis são aqueles que constroem. Veja a seguir na COP29, Brasil firma aliança para ampliar a participação indígena nos debates sobre mudanças climáticas. A gente volta já já. Estamos de volta e o tema agora é a participação do Brasil na Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que acontece no Azerbaijão. Por lá, o Brasil entrou em uma aliança com a Austrália e ilhas do Pacífico para ampliar a participação indígena nos debates sobre mudanças climáticas. Veja na reportagem da nossa enviada especial, Gabriela Noronha. Ampliar a participação dos povos indígenas nas Conferências das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Esse é um dos objetivos da aliança formada por Brasil, Austrália e ilhas do Pacífico. A chamada Troika Indígena foi lançada na COP29 em Baku, no Azerbaijão, com o objetivo de fortalecer o protagonismo dos guardiões da natureza nas discussões climáticas globais e tomadas de decisão. No momento que está sendo lançado o Troika Indígena, para mim, foi um avanço em termos de diálogo dos povos indígenas do Brasil com os povos indígenas da Austrália, do Pacífico, e essa abertura para que seja mais uma ferramenta de construção, de participação, de estratégia, de debate e troca de experiência. Então, eu vejo como o Troika Indígena como mais esse espaço para fortalecer outros espaços também que já existem, como o Cálculo Indígena, que acontece toda vez que há a COP, e que o movimento, a participação dos povos indígenas tem feito maior incidência, tem fortalecido as proposições que os povos indígenas têm levado nesse processo de negociação. Os países integrantes da Troika Indígena devem sediar as próximas três conferências do clima. O nome da iniciativa remete à Troika da COP, que reúne Emirados Árabes Unidos, Brasil e Azerbaijão. E foi criada na COP 28 de Dubai para assegurar compromissos mais ambiciosos com as metas climáticas. No caso da Troika dos povos indígenas, o objetivo é colocar no centro dessas discussões as organizações e representantes das comunidades originárias. Sobre a participação da juventude indígena dentro desse espaço, não é necessariamente uma participação aleatória ou simplesmente porque a gente quer somente estar aqui dentro, mas porque é necessário, é importante, considerando todos os processos que a gente vem passando cada vez mais dentro dos nossos territórios. No Brasil, o governo já está focado em preparar lideranças indígenas para a COP 30 em Belém. E uma dessas estratégias é o programa Kuntari Katu, lançado em agosto deste ano. Estamos aqui com a representação dos líderes indígenas que estão na iniciativa de formação para a política global, que é o Kuntari Katu, e essas lideranças já estão participando diretamente fazendo incidência com negociadores. Isso é muito importante para fortalecer a incidência dos povos indígenas. e para Belém é isso, é um longo caminho, estamos trabalhando para superar todos os problemas que diz respeito à acolhida, recepção dos parentes indígenas de outros países, como também os indígenas do Brasil, para que estejam participando ali enquanto sociedade civil, mas também aumentar essa participação indígena com um credenciamento específico dentro dos espaços oficiais. E por aqui, na COP29, a Embrapa também participa das negociações sobre mudanças climáticas e está aliada com o desenvolvimento sustentável. Ela é um setor que pode ajudar na remoção de carbono da atmosfera. Então, a gente vem trazendo e mostrando, primeiro, trazendo dados e informações que a Embrapa coletou nesses últimos 50 anos, de vários sistemas de produção para vários biomas, tipo de variedade que a Embrapa trabalha há mais de 50 anos. Como eu falo, a gente trabalha de A a Z, de açaí e azebu, então são realidades diferentes. Então, por exemplo, a gente traz um histórico, por exemplo, da soja, grãos, milho, o quanto que a gente tem com os diversos sistemas de produção, com os diversos tipos de variedades que a gente desenvolveu para diferentes biomas, nós estamos trabalhando para definir os protocolos, quais são as práticas mais sustentáveis e trazer esses indicadores e métricas da agricultura tropical. E para encerrar a edição de hoje do Brasil em Dia, a gente fala do Dia Nacional da Consciência Negra, que é hoje, quarta-feira, 20 de novembro, feriado nacional pela primeira vez. E em comemoração a essa data, o Ministério da Justiça e Segurança Pública promoveu o evento Justiça e Promoção da Igualdade Racial. Durante esse encontro, realizado na terça-feira, a diretora de ações governamentais do Ministério da Igualdade Racial falou sobre o que essa data significa e os desafios ainda impostos aos negros no Brasil. Vamos conferir. É um momento de celebrar, mas é um momento também de manter a luta de pé, porque o cenário que temos hoje para a população negra é um cenário muito aquém do que nós, negros e negras, merecemos, por termos construído e seguirmos construindo a história do Brasil, levantarmos o Brasil em todas as frentes econômicas, social, cultural, educacional. Então, a gente tem alguns dados que são bastante preocupantes. Em geral, quando a gente avalia dados preocupantes da população brasileira, a população negra, ela, em geral, está em uma proporção de 70 a 30. São 70% da população que está em extrema pobreza, que está no grupo de analfabetos e também nos dados de segurança pública, pegando o anuário, por exemplo, brasileiro de segurança pública de 2023, está de novo figurando aí nesse grupo de 70 a 30, onde 76,5% das vítimas de homicídio doloso são pessoas negras, majoritariamente jovens negros, o que, de fato, causa uma dor muito grande. Quando a gente olha para as mulheres negras, a gente vê que 61,1% das vítimas de feminicídio são mulheres negras e quase 70%, 68,9% das vítimas de feminicídio também são mulheres negras. Então, é algo que nos toca violentamente e que demonstram a importância da gente ter um marco como 20 de novembro e a importância da gente seguir aprofundando, investindo e avançando na implementação das políticas de promoção da igualdade racial. É isso, nós ficamos por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal. Continue conosco, daqui a pouquinho, a qualquer momento, chega o presidente da China, Xi Jinping, para receber, ser recebido pelo presidente Lula e o Canal GOV vai transmitir ao vivo essa visita. Então, continue conosco, uma ótima quarta-feira, bom feriado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho